Estou no Velho Peso e encontrei a manhã do Socorro, a barraca das comidas, olha aí, peixe, carne, macarrão, tudo que tem de volta é a barraca da Socorro. Mas eu vi aqui que ela é eleitora do Edmilson. Por que Edmilson Rodrigues, querida? Porque ele é o melhor prefeito que em cima ele bolha pelas pessoas carentes. O governo passado, em que ele foi prefeito, tu já te encontrabas aqui? Já não. Tens quantos anos aqui? Tenho cinco anos que eu trabalhei aqui no prefeito, mas sempre eu trabalhei em negócio de rua, sempre o Edmilson foi de uma pessoa excelente. Nós somos da Associação das Paraqueiras. Então qualquer evento que tem na prefeitura, sempre o Edmilson foi de uma pessoa excelente. A prefeitura é doida, sempre o emprego, o emprego, o emprego, o emprego, o emprego, o emprego, o emprego. Tu acha que o Velho Peso está abandonado? Está abandonado, sim. Mas e a violência aqui, querida? Isso aí falta o que gosta de um bom trabalho. Tu acha que com ele melhora por quê? O Edmilson? É porque ele tem que falar, segurando as pessoas. E tu vês essa capacidade no Edmilson? Eu te vejo, né? Porque quando ele foi prefeito, ele sempre andou o Edmilson, mas percebeu que agora está procurando. Então o teu vanto de quem é? Edmilson. Edmilson? Prefeito? Prefeito. Sempre foi. Eu só posso te dizer muito obrigado, que Deus nos abençoe e que ele possa ser o nosso prefeito. Estou aqui na barraca da socorro, direto para o programa Bala Sangue Bom. Aqui no Velho Peso, mostrando o que nós temos de melhor aqui, conversando com as pessoas e as pessoas dando e mostrando o porquê vota o Edmilson. Um grande abraço, olha aí esse fechão, pessoal. Ao vivo e à cor e para o programa Fala Sangue Bom. Saúde, querida. Até a vitória. Até a vitória.